Tá bom, eu assumo, tá? É verdade. Eu tenho muito carinho pelas motocas, em especial as minhas. Essa aqui está no sorteio, a Drag Star 2004, e essa daqui uma V-Star, ano 2000, muito carinho. Alguém me questionou outro dia, pelo WhatsApp, sobre essa coisa de dar nome pra moto, de tratar como se fosse uma pessoa da família, nome, sobrenome, CPF, RG. Da onde vem isso? Que é uma bobeira. Ah, desculpa aí, mas a resposta que eu dei lá pelo WhatsApp é a mesma que eu vou dar aqui nesse vídeo. Eu não tenho nenhuma vergonha em dizer que tenho mesmo muito carinho pelas motocas, em especial as minhas. Eu amo todas, mas as minhas um pouco mais, né? Convivo com elas. E eu não sei da onde vem isso. Eu acho que desde criança, eu sempre valorizei muito as minhas coisas. Não super valorizei. Valorizei no valor que tem. Afinal, eram meus brinquedos, eram minhas coisas, né? Meus bens ali. Primeiros bens. E eu sei, a gente não deve se apegar a bens materiais, muito menos a máquinas. Mas não tem como. Eu confesso pra você que eu tenho. E não tenho vergonha nenhuma de confessar muito carinho por essa moto aqui. Vou falar dessa aqui em especial. Por todas que passaram pelas minhas mãos, na verdade. E você aí, eu queria saber, eu tô fazendo esse vídeo mais pra saber a sua opinião. Eu gosto de vir aqui trocar uma ideia com você. Que nesse momento aqui, que é tão solitário, tão... Só eu e eu aqui, eu e a motoca, meu grande amor. E a estrada, outro grande amor. Mas depois que o vídeo é publicado, aí sim. Aí eu não me sinto mais sozinho, porque eu tenho você do outro lado aí. Que sempre comenta. Deixa aí a sua opinião. Mesmo que você ache isso uma tremenda bobeira, deixa aí também, né? Pode deixar, não tem problema não. Eu não sou radical a ponto de não aceitar outras opiniões. Não, eu sou muito flexível. Até demais, às vezes. Mas pode deixar também, se você pensa como essa pessoa que me mandou a mensagem. Se é uma grande bobeira. Esse carinho todo pela moto, por uma máquina. Ou se não. Se você também é assim. Tem todo esse carinho especial. Eu converso com ela. É. Converso. Tanto é que uma vez eu sonhei, né? Que a gordona me respondeu o bom dia. Foi muito engraçado. Que eu sempre desço. Minha garagem lá tem... Minha casa é a sobradada, não é um sobrado. A garagem é embaixo, a casa é em cima. E eu desço a escada olhando assim. Daí eu desci, no meu sonho, olhando pra gordona. E como sempre eu faço isso, eu faço de verdade. Desejo bom dia a toda a frota que tá ali. Muitas vezes uma moto sorteio, de revenda. A minha moto oficial e meu carrinho, o Ford Ka 2004. Que eu tenho um amor tremendo por ele também. Não troco por nada. Oito anos de convívio com ele. Já nos conhecemos intimamente. Eu sei os limites dele, respeito. Ele conhece os meus. E aí eu desci, no meu sonho, e falei. Bom dia, gordona. E a gordona respondeu. Bom dia, Marcelo. Eu acordei assustado. Tipo um pesadelo, né? Como assim a gordona respondeu? Ai, que coisa. Então deixa aí, por favor. Por gentileza. Eu adoro ler os comentários. Eita, tem um degrauzinho ali. E vai ser um prazer tremendo ler a sua opinião sobre isso. Sobre esse carinho todo. Que muita gente tem. Eu não estou sozinho nessa. Eu sei disso. Imagina. Muita gente tem por elas. A ponto de fazer carinho. De conversar. Eu agradeço a Eleanor toda vez que eu chego em casa. Seja de uma viagem um pouco mais longa. Ou seja um rolezinho aqui. Em volta da minha casa. Eu sempre dou um tapinha lá no Alforge dela. Eu falo. Valeu, Eleanor. Mais um pra conta. É, é muito massa. Sempre falei com as minhas coisas. E eu troco ideia. Eu faço a vez também dela. Muitas vezes. Eu mesmo pergunto. Eu mesmo respondo. É um bate-papo daqueles. Quem não é, né? Um pouco louco. Médico e louco. Todo mundo tem um pouco. Eu devo ter muito de louco. E quase nada de médico. A minha cota. Eu peguei o dobro de louco. E metade só de médico. Só pode ser. Mas quem não é. Quem é normal. O que é normal, né? Isso que eu faço de repente é super normal. Essa ligação mais afetiva. Porque eu curto mesmo, né? É um amor. É uma das minhas paixões. É minha válvula de escape. É meu divã. É onde eu faço amizades. Amizades. Onde eu te trago conteúdo pra descontrair. Não é? É um lugar especial estar com a moto. Então esse carinho não é de se estranhar. Por uma máquina. Mas não é só uma máquina não. Elas parecem que tem vida própria. Tem hora. Eu ando com a moto todo dia praticamente, né? Quando eu posso. Porque às vezes eu fico até duas semanas sem andar. Mas quando eu posso eu ando com a moto sempre. Vou até trabalhar com ela. Quando o equipamento cabe na moto eu levo aqui. E vou trabalhar com ela. E parece que tem dia. Assim como a gente. Que dorme bom. Amanhece doente. Tem dia que ela não tá gostosa. Mas eu sei que é. Isso parte de mim. Como piloto. Não é da moto. A moto é a mesma. Eu sei que é. Mas é uma ilusão que eu tenho. Que muitas vezes a moto não está muito afim. Não sei. Não tá tão lisinha. Parece que não tá gostosa. Deve ser até a gasolina que eu coloquei. De repente tá fazendo um efeito ruim. Aí no funcionamento. Mas acontece isso. O carro também. Meu casinho. Casinho é aquele pulguinha. Sabe aquele. Joaninha. É daquele lá que eu tenho. Miniatura. E tem dia que eu saio com ele. Parece que ele tá tão gostoso de dirigir. Tá incansável. Eu não canso de andar com ele. E tem dia que ele tá meio xarope. Eu sei que não é ele. Eu sei. Gente. Não vai pensar que eu tô ficando maluco aqui não. E que as máquinas têm vida própria. Mas como no filme Simo Fusca falasse. Se tivessem. Seria uma amizade muito legal. De ter com os veículos a gente. Nossa. Ia trocar muita ideia legal aqui. Os lugares que nós já fomos. Muitas vezes gravando. E muitas vezes não gravando. Eu fiz um rolê recentemente. Numa estrada. Nostálgica. Nostálgica. Entre Itajubá e Maria da Fé. É. Eu fiz. Nossa. Sem gravar. Eu não teria o que falar ali. E que não fosse atrapalhar a minha emoção. E sensação de rodar de novo nessa estrada. Eu fazia esse trajeto. Com uma moto da Honda. Eu acho que era 75 cilindradas somente. Uma moto pequenininha. Se eu encontrar uma foto. Ah. Eu vou encontrar. Coloca aí na tela. Pra você ter uma ideia. Parece que o tanque tá invertido. A parte gorda do tanque é pra trás. É. Eu fazia essa estrada. E a moto quebrou. Já várias vezes. Nessa estrada. Eu já fui com ela. Falhando. Queimando óleo. Era um motorzinho. Deitado. Da Honda. Dizem que é o melhor projeto da Honda. Inclusive. Esse motorzinho. É inquebrável. Mas quebra né. Já peguei a moto velhinha. E daí eu fiz o trajeto aqui. Com a Eleanor. Mas foi uma coisa só entre nós. Um segredo. É. Eu não tornei público isso. Tava com a câmera espetada aqui. Tudo. Mas na hora que eu fui colocar pra gravar. Eu pensei. Pera. Deixa eu sentir. A mesma sensação que eu sentia. Na minha adolescência. Quando eu rodava aqui. Com a Harley Motovie. Com essa motoquinha Honda aí. Do tanquinho invertido. E eu fiz isso. Foi muito legal. Foi muito gostoso. Então seria uma amizade assim. Indestrutível. E já pensou na hora de separar. Como seria o papo. A conversa. Eu já choro largado. A moto também choraria. Talvez. Porque elas estão por aqui. São tão bem cuidadas por mim. São tão queridas. Então deixa aí. Se você puder. Colaborar com esse conteúdo. Aqui do canal. Se você também é assim. Ou se você pensa que é somente uma máquina. E acabou. Quando se despede. Falou. Valeu. Próxima. E já era. Eu não. Eu sofro demais na despedida. Eu sofro demais. Deixa aí por favor. Então um forte abraço. Muito obrigado pela companhia chegando. E tu já. E até o próximo vídeo.